Vani Music, você é o bloco de sempre Prazer em te conhecer, eu sou quem vai te fazer feliz Prazer em te conhecer, eu sou quem vai te fazer feliz Eu tenho mil planos pra realizar E um coração cheio de amor para te dar Eu tenho um sonho pra realizar E um coração cheio de amor para te dar Love, 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 love Se quiseres love, se quiseres love Se quiseres love, se quiseres love Vou fazer o que eu nunca fiz Vou te dar o que eu nunca dei Contigo eu vou aonde eu nunca fui Fazer contigo tudo o que sonhei Se quiseres love, se quiseres love Lá no fundo, bem no fundo, eu sei que tu Também já estás na minha, só que tu Também já estás cansada de homens comuns Que só dizem amor na boca sem planos nenhum E eu só não sei como provar Que diferente de todos vou dar O amor que tu cansas de desesperar Porque também já me quebraram o coração Uma emoção bem confundida com paixão Não estás lá Mas se quiseres love, se quiseres love Se quiseres love, se quiseres love Vou fazer o que eu nunca fiz Vou te dar o que eu nunca dei Contigo eu vou aonde eu nunca fui Fazer contigo tudo o que sonhei Se quiseres love, se quiseres love Se quiseres love, se quiseres love Eu já não sei amar mais, não, não Eu já não vou amar mais ninguém, não Eu já não sei amar mais, não, não Eu já não vou amar mais ninguém, não Eu já não sei amar mais, não, não Eu já não vou amar mais ninguém, não Eu já não sei amar mais, não, não Eu já não vou amar mais ninguém, não Já não vou amar, já não sei amar